Fala aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, gostaram do meu boné? Então, um amigo meu me presentou com ele e decidi homenagear ele aí usando ele hoje. Pessoal, é o seguinte, eu fiz um vídeo aí há um tempo atrás da Rossi R8 Black e aí surgiram muitas perguntas, muitas dúvidas, o que que eu estava achando da carabina, enfim, qual que era a minha opinião, se eu comprar, se eu indicaria ou não. E eu tenho a minha opinião, claro, de quem está usando, né? Estou aí brincando com ela aí, tá? Mas antes de mais, pessoal, queria mostrar logo para vocês, essa aqui, essa belezura aqui, BIMA TIFI 338. Pessoal, essa carabina aqui, a gente está fazendo uma rifa dela, tá? Está em andamento ainda, já vendemos bastante, tá? Está quase acabando, quem quiser adquirir uma cota aí, ó, é a BIMA, uma luneta, tá? Essa luneta aqui e uma bomba para encher, tá? E vai também uma capa que é essa capa aqui, pessoal, ó, da BIMA, tá? Então, quem quiser adquirir uma rifa, tá? E estiver interessado, vai no Magazine Extra também, tá bom? Então, é isso aí, vai à bandoleira e quem quiser conhecer mais, tem um vídeo vídeo aí, é próprio para a gente divulgar essa PCP, tá? Pessoal, seguinte, vamos falar um pouquinho da Rossi R8, tá? Quem viu, quem acompanhou, viu que eu fiz uma capa aqui, uma case, show de bola essa case aqui, tá? Tá? Tá aqui a nossa Rossi R8, tá? A gente vai falar um pouco dela, vou falar os meus pontos positivos e os negativos que eu acho dessa PCP, tá? Eu fiz uma listinha aqui, pessoal, para a gente seguir uma ordem cronológica, tá aqui, eu vou falar dos pontos positivos e negativos e eu coloquei aqui as perguntas que mais me fizeram durante esse período, eu vou dar a minha opinião sincera sobre essa PCP aqui, tá bom? Então, vamos lá, é... Pessoal, é... a Rossi, é... ela originou, assim, a primeira Rossi foi fabricada em 2017 e de lá para cá, pessoal, ela veio sofrendo várias melhorias, tá? É... inclusive a Rossi era muito criticada, a Rossi R8 era muito criticada por ela não ter uma precisão, né? E ter alguns problemas, inclusive ela era apelidada de Rossi R8, tá? É um apelidinho meio... bem engraçado, inclusive faz menção até a quantidade de... de disparos que ela consegue, então erra os 8. É... só que o pessoal não entende a proposta dessa carabina aqui, né? É uma carabina que foi desenvolvida para campo aberto, tá? Para animais maiores, local que é permitido a caça, tá? É... inclusive ela... já vi vídeos de pessoas que abatem javali com ela, tá? Sabendo o local certo, é... para não ferir o animal, você vai conseguir abater javali com essa carabina aqui, tá? Então, assim, a Rossi, ela veio tendo diversas melhorias, eu vou citar algumas delas aqui. E, pessoal, por que que eu comprei essa carabina aqui, tá? Por que que eu resolvi adquirir essa carabina? Primeiro que eu acho... é... sem... sem nenhuma dúvida, eu acho esse sistema aqui, ó, de tambor, sistema revolver, é show de bola, eu sempre tive vontade de ter uma carabina desse... dessa estrutura aqui, tá? É uma carabina muito parruda, tá? Vamos falar assim, isso aqui é... é para levar para o mato, é para jogar na lama, é um trator, tá? Então, por isso que eu escolhi essa carabina, escolhi justamente essa aqui em cabo em polímero, tá? Justamente por essa proposta, por ter que ser uma carabina não para ficar ali na prateleira, na... ali, um stand demonstrativo, para usar o mato que fica apreciando. Isso aqui é para ser usado, é para derrubar mesmo, tá? É pancadão. Então, pessoal, qual que é a diferença dessa carabina aqui, tá? Da black com a tradicional? Quase completamente visual, tá? Em termos de estrutura aqui, é a mesma carabina. O que muda aqui, ó, é o cabo em polímero, tá? Também muda aqui essa gravação que é em baixo relé, feita em laser. É... o cano também não tem aquela... aquela proteção em carbono, tá? E... tirando isso, pessoal, não muda nada. É a mesma carabina. Continua sendo perfeita. Para mim, ela tem alguns detalhes, mas... É... se for levar em consideração, eu considero uma excelente carabina, tá? Pessoal, é o seguinte, ó... Vou tentar seguir aqui a minha listinha aqui. E vamos falar um pouco dela, tá? Principal mudança, eu já citei, tá? É... Outro detalhe aqui, ela melhorou muito. Pessoal, esse cano aqui, da Rossi R8, desde a sua lançamento até atual, já teve em dor de 5 canos, tá? Durante essa sequência, 5 canos diferentes. Cada um melhor, melhorando a precisão, tá? É... Já expliquei o motivo que eu escolhi a Rossi R8. Ó, qual a proposta dela, né? Ela não é uma carabina de precisão, tá? Embora essa carabina, ela está muito precisa em relação aos anteriores. É uma carabina que pode comprar, que você não vai ficar... É... Contrariado, tá? É... Lembrando que é uma carabina de campo, não é uma carabina para você estar utilizando ali com precisão. Se você ficar... É... Atirando moedas a 100 metros, que não é a proposta dela. Então, você tem que entender qual que é a proposta dessa carabina para você adquirir. Eu não adquiri ela para ficar atirando em moedas a 100 metros. Então, eu adquiri para derrubar mesmo, tá? É... Tá. Vamos falar, então, pessoal, dos pontos positivos. É as perguntas que mais surgiram durante esse período aí. E eu vou... É... Falar aqui, tá? Bom, um ponto positivo que ela tem, pessoal. Que a gente... Vou até começar a numerar aqui, para a gente não se perder, tá? Um ponto positivo que eu acho nessa carabina, é essa pegada aqui, ó. Pistão grip, tá? É... Pegada de revólver. Isso aqui é como se fosse uma pegada de um revólver, tá? O pistão grip é a pegada de revólver, tá? É... Outra coisa. Tem aqui, a gente tem aqui, ó. O thumb roller. Thumb roller, tradução livre, seria orifício de pegada. Seria isso aqui, ó. Orifício de pegada. Então, pistão grip, com orifício de pegada. Então, tá aqui, nessa carabina. Melhora e muito a pegada, tá? Você tem uma empurradura muito bacana. Então, é um ponto positivo para ela, tá? Outro detalhe, pessoal. Esse tambor aqui, ó. Ele recebeu ajustes para reduzir a vazão. Embora, não reduza 100%. Que é óbvio. Porque se... É... Como que ele iria girar, né? Se fosse 100% vendado, tá? Então, reduziu milimetricamente aqui. Isso aqui, tá no... Vamos falar assim. A cada dia tá melhor. Então, tá numa quantidade muito... É... Considerada. Não tem muita vazão aqui. Isso aqui, você quase não escuta vazar aqui. Então, show de bola, tá? É... Choque. Pessoal, segundo o fabricante, eu ouvi na live, eu vi na live dele lá, ele falando que eles adicionaram choque. Seria mais ou menos um estrangulamento, seria um estreitamento aqui do cano, tá? Mais ou menos no final do cano. Segundo eles, é um singelo estreitamento que melhora em muita precisão de uma carabina, tá? Então, houve essa melhoria aqui, ou houve um estrangulamento, um estreitamento aqui do cano, tá? Embora seja raiado. Lembrando que choque é mais utilizado... É... Choque, choque é a tradução que vocês acharam. É... Ele é mais usado, por exemplo, em carabinas ponto 12, tá? Então, seria a 12 de chumos, tá? Então, eles são mais utilizados nesse tipo de carabina, tá? Então, foi utilizado aqui, melhorou a precisão. Ponto positivo. Válvula de recarregar com engate fosso. Pessoal, olha só. Esse engate fosso aqui é o engate macho, né? Então, é um engate que é mais prático, é melhor. Aqui teve uma evolução de componentes aqui para ajudar a purificar o que está entrando aqui dentro, né? O ar, né? Então, melhorou muito, tá? Então, isso aqui é um ponto positivo, tá? Muitas carabinas de ponta utilizam isso aqui. E outras que são de ponta também não utilizam, tá? Então, ponto positivo. Tem esse tipo de engate fosso, macho, tá? Show de bola. É... Pessoal, é o seguinte, ó. A coronha em nylon, já falei, né? Que agora ela... Isso aqui é bom para quem gosta de usar mesmo a carabina, de levar para o mato, de esfolar no chão, rolar no chão, quebrar mato, enfim. Isso aqui é o ideal, tá? Ela é muito potente, tá? Lembrando, ela... A proposta dela é potência, tá? Então, esquece e fala, ah, Rossi erra o 8, cara. Assim, você tem que entender a proposta da carabina. É para derrubar, não é para acertar a moeda 100 metros. Então, esquece. Quer acertar algo a 100 metros? Compra, sei lá, uma radição flash, alguma coisa assim, tá? Bom, eu fiz alguns testes a 100 metros com ela. Eu consegui acertar latinhas muito facilmente, tá? Acertou, show de bola. A diferença é muito pouca uma da outra, os acertos. Então, a 100 metros, ela está show de bola, tá? Qual que é o chumbo que ela gosta? Pessoal, pelo menos essa minha aqui, ela gostou do chumbo spike, tá? Embora lá no canal do Charles Dias, ele indicou usar o... O destroyer da Riff, tá? Inclusive, eu comprei um destroyer da Riff, vou fazer o teste de agrupamento. Embora, lembrando que cada carabina gosta de um chumbo. Ela que escolhe o chumbo e não é o fabricante que escolhe para ela, tá? Mas aqui, ó... Aqui já tem uma dica do tipo de chumbo que ela gosta, tá? Aqui é o cabeça chave, tá vendo? Então, assim, já... Daqui tem aqui, já tem a própria indicação do qual chumbo que ela mais gosta. Embora essa aqui agrupou muito bem com o spike, tá? Da Riff também. É... Pessoal, outro detalhe. Quem quiser usar pipé nessa carabina, tem um segredinho aqui, ó. Não precisa furar daqui para lá. Você vai desconectar ela aqui do cilindro, tá? Tem uma forma de tirar. E você vai ver que aqui por dentro tem dois orifícios aqui que servem para conectar o bipé. Aí vocês vão entrar de dentro para fora para você já saber o ponto que vai ser a marcação. E show de bola! Já tem essa possibilidade de vocês utilizarem, tá? As coronhas dessa carabina, pessoal, elas são intercambiáveis. O que que significa? A versão 2021 madeira, versão 2021 polímero, você pode estar alternando entre as coronhas, tá? Agora o cano, eu não sei opinar, porque não disseram lá na live de apresentação dela. Mas pelo menos a coronha sim, tá? Então você pode alternar entre elas. Tá, é questão de autonomia, pessoal. A carabina, ela tem... Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo a questão... Estou lendo aqui as perguntas que mais me fizeram. Então eu estou olhando a sequência aqui, tá? Vou falar da autonomia. Pessoal, no disparo... Simples, né? Vamos falar assim. Simples porque eu puxo aqui, né? E atiro. Isso aqui gasta mais ar, tá? Então varia em torno de 60 a 70 disparos no máximo, tá? Se você utilizar a ação simples. Se você utilizar a ação dupla, que é aquela que você pega e puxa, pega e puxa, que vai automática, é semi-automática, né? Quase semi-automática, você vai girando o tambor, ela vai dar em torno, embora ela seja mais fraquinha um pouquinho, ela cai a potência, então ela vai dar mais disparos. Vai aumentar em torno de 20 disparos no máximo, tá? Então é um ponto positivo, a gente tem a possibilidade de usar dois tipos de disparos aqui, tá? Vamos falar que é uma semi-regulagem aqui, tá? Embora você perde precisão, porque toda vez que você puxar o gatinho, você vai tirar o ponto da carabina, tá? Pessoal, vamos falar dos pontos negativos. O que eu achei de negativo nessa carabina, tá? Soleira escorrega bastante. Não é boa, tá? Botei aqui. O que significa, pessoal? Fui em uns testes com ela em campo, tá? Isso aqui é muito lisinho, tá? Duro, muito duro. Quando você pega aqui, ó, às vezes, embora não dê pancada, mas incomoda. Outro detalhe, escorrega muito. Ó, já aconteceu de escorregar várias vezes comigo. Na hora que eu estava lá mirando, escorregava. Ficava para cima, para baixo. Incomodou. Ponto negativo. Isso aqui não ficou bacana. Muito duro, tá? Poderia ter utilizado a mesma forma que o AIS faz lá de madeira. Não custava nada. Embora essa carabina aqui, ela tem a proposta de ser mais barata, tá? Mas poderia ter utilizado isso aqui para melhorar para quem faz empunhador, tá? Pessoal, agora é o seguinte. Eu vou falar de uns pontos que aconteceu comigo, tá? Em campo. E eu tive transtornos, tá? Então, eu vou mostrar mais de perto. Vou trazer a câmera mais perto aqui para vocês. E vou mostrar na prática o que aconteceu, tá bom? Bom, pessoal. Vamos falar aqui um pouco agora a questão do tambor aqui, tá? O que eu não gostei nessa carabina. O que aconteceu comigo, algumas vezes, foi o seguinte, ó. Às vezes, você está lá com o tambor, né? Você está com reserva lá. De repente, você quer pegar rápido. O que que acontece? Às vezes, pode acontecer de você colocar assim, ó. Ao contrário. Vai entrar? Vai. Vai rodar do mesmo jeito, ó. Ó, viu? Roda do mesmo jeito, pessoal. Ó, viu? Qual que é o problema disso aqui, galera? Qual que é o problema disso aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Qual que é o maior problema? Vamos tirar aqui. Pessoal, ó. A parte que o chungo sai, olha só. Qual que é a medida? 5,5.5 e 5.6 milímetros, tá? 0.06. Mais ou menos, 5.5, 5.6. Variado, tá? Se vocês colocarem o chungo aqui, ao contrário, beleza. Você vai encaixar aqui, ele vai disparar aqui. Mas, se você usar assim, o que que vai acontecer? Ele vai disparar daqui para lá. E qual que é a largura que tem aqui, pessoal? Olha só. 4 e... 4,5. O que que acontece? Como é que um chungo 5.5 vai atravessar no 4,5? Não vai. O que que aconteceu comigo? Fui disparar. Fui na pressa. Coloquei o chungo assim. Tá. Disparou. O chungo entrou aqui a metade. Ficou a metade travada. Travou lá naquele... Nesse buraco aqui onde sai o chungo. Ele travou aqui. E... Resumindo. Para mim tirar o chungo ali, eu tive que fazer vários movimentos para lá e para cá. Para ele cortar o chungo lá dentro. Amassar até cortar. Para ele cortar ele aqui. Para ele sair. Entendeu? Então assim, deu maior dificuldade até cortei o dedo no dia lá. Porque eu fui fazendo força até sair. Então, isso aí é algo que você precisa prestar atenção. Eu não sei se teria uma solução para isso. Creio que não. Tá. Mas, enfim. É algo que você tem que ficar sempre atento. Pessoal, outra coisa que eu não gostei. Vou até anotar aqui. Tá. Caso puxe o cão no modo simples e não atirar, deverá voltar o tambor manualmente ou irá pular o chungo. Pessoal, como é que funciona isso aqui? Vou tentar mostrar para vocês na prática como que funciona. Olha só. Se você for fazer um teste, uma caça. Um exemplo. Fez uma caça. Tá. Você puxou o cão e está preparado para atirar. De repente, a sua caça vai embora. Né. A sua intenção é. O correto é voltar o cão para o lugar. Até para a questão de segurança. Tá. O que vai acontecer? Vamos supor que esse aqui é o chungo que está lá na linha de tiro. Vamos falar assim. Que está lá preparado para atirar. Suponhamos que você tem apenas um chungo. Um chungo. Você só tem um chungo. Você atirou sete vezes e só tem um chungo. Aí, de repente, você fala assim. Tem mais um chungo. Vou dar o tiro. Puxei. Observe que ele subiu aqui. Vamos supor que é esse aqui. Subiu. Aí, de repente, pessoal. Sua caça foi embora. Você voltou. O que aconteceu? Lembra aquele chungo que já estava preparado para atirar? Pois é. Se você for puxar de novo o cão, ele está na agulha, certo? Está lá no ponto de disparo. Olha o que aconteceu. Você pegou uma parte do tambor que não tem nada. Então, quer dizer. Você vai dar um tiro aqui agora sem nada. Então, o que você sempre tem que fazer quando você for dar um tiro em disparo? É simples. É simples, tá? Puxou o cão. Não atirou? Vai voltar o martelo e vai pegar o tambor e voltar um atrás. Quer dizer, para ele, quando você for puxar de novo, ele vai ciclar no mesmo chumbo, tá? Esse é um ponto que aconteceu comigo, tá? Eu estava com, se eu não me lembro, três ou dois chungos. Então, eu puxei o cão. Não atirei. Vamos supor, ele estava no dois, né? Está aqui. São dois. Puxei o cão. Ele foi para a agulha. Não atirei. Está lá na agulha, né? Puxei o cão. Foi o segundo. Deu o tiro. Pá. Ficou um, mas esse um já passou do tambor. Já passou da linha de tiro. Aí, o que acontece? Eu, achando que tinha outro, pô, deu o tiro em branco. Foi girando. Pô, deu o tiro em branco. Pô, deu o tiro em branco. Até que ele retornasse de novo para o local, pessoal, eu tinha dado mais sete disparos para pegar um chumbo que estava fazendo a ciclagem lá do outro lado para voltar de novo. Então, puxou o cão. Não atirou? Volta o tambor, tá? Esse é algo que preste atenção nisso aí. Outro detalhe, pessoal, que eu acho que para quem não é acostumado, é óbvio, tá? Se você não está acostumado, comece a contar seus disparos, tá? Eu, aconteceu comigo, tá? Na prática, eu estou lá. Dei um tiro, dois, três, quatro, cinco. Para mim, não estava contando, não. Aí, estou lá. Seis, sete, oito, nove, dez. De repente, mas não está saindo nada. Não estou atirando nenhum alvo. Não estou fazendo nada. O que está acontecendo? Esqueci de contar. Estava atirando já em branco. Então, lembre sempre de contar. Não sei se tem uma forma para poder fazer com que isso mostre que você está no último disparo. Por exemplo, na BIMA tem condição de você saber. Se eu for fazer esse aqui, pessoal, e voltar, simplesmente, ela não deixa. Está vendo aqui? Não tem condição de eu engatilhar novamente. Então, ela conta, está vendo aqui, olha. Ela conta quanto sumbo tem ali para disparo. No caso aqui, olha, está zerado, entendeu? Então, a BIMA tem essa, 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 essa forma, essa facilidade, viu? Então, vamos desarmar aqui. Não tem nada na agulha. Certo? Então, pessoal, na BIMA a gente tem essa condição, tá bom? Outro ponto. Vamos marcar mais esse ponto aqui, tá? Contar os disparos. Outro ponto, pessoal. Demora muito a encher essa carabina, tá? Então, o que que é a ideia? Você foi utilizar a carabina. Deu seus 10, 20 disparos. Eu acho que se você for num local para fazer alguns disparos, você não vai dar mais que 30 tiros, tá? Chegou em casa, enche. Tá? Você vai bombear. Se você deu 30 disparos, você vai bombear 180 vezes. Não é tão cansativo do que se você descarregada todinha, tem que bombear 420 vezes, igual eu mostrei aqui no canal, tá? Então, muito difícil de encher. Embora prática. Você precisa de entender que não espere esvaziar para poder encher, tá? Então, esse é outro ponto que eu achei negativo, tá? Pessoal, use sempre chumbos acima de 1.5. Aliás, acima de 1.2, 1.3, 1.4, tá? Porque chumbos abaixo de 1.2, muito leve. Então, quando você for efetoso de espalho, ele vai sair com tanta pressão que ele vai ficar desgovernado. Então, aonde você escolhe o chumbo errado e coloca a culpa na carabina. Pessoal, carabina, ela, essa roça, ela gosta de chumbo pesado. Então, escolha um chumbo que tenha peso. Porque se você escolher um chumbo leve, ela vai errar, pessoal. Ela não vai acertar no local onde você precisa. Por quê? O chumbo vai ficar desse jeito aqui, louco, desesperado. Porque essa carabina, ela é magna. É acima da barreira do som. Acima de 300 metros por segundo, tá bom? Então, escolha um chumbo pesado. No mínimo, 1.2, no máximo, 1.6, tá bom? Ela gosta de chumbo pesado. Pessoal, outro ponto que não gostei, tá? Que veio na carabina foi a maleta. A maleta, ela não acompanha um local específico para você colocar a carabina já com a luneta fixa, montada. O que que acontece? Lá tem um local para você colocar a luneta. Tudo bem. Mas eu, que uso sempre a luneta, como é que eu vou carregar uma carabina numa case daquela? Toda vez eu tenho que montar, desmontar a luneta. Põe a casaca, tira a casaca. Põe a casaca, tira a casaca. Põe a casaca, toda vez que eu coloco a luneta, eu tenho que calibrar a espingarda, a carabina. É 30, 40 disparos que eu tenho que calibrar. Não resolve. Então, poderia ter feito uma case um pouquinho maior, tá? Olha só. A diferença é isso aqui, ó. Onde eles fizeram? Um pouquinho a mais, pessoal. Resolveria o nosso problema, tá? Então, de antemão, para quem quer usar luneta, esquece a maleta, tá? Isso é subjetivo, tá? Relativo. Eu, por exemplo, não gostei porque não tinha o local para me colocar a minha luneta lá montada na carabina. Outra coisa, pessoal. Vocês precisam usar malte baixo, tá? Senão você vai ficar igual o pescoço de girafa para tirar com essa carabina aqui, tá? Então, eu vou utilizar, ainda não comprei, mas eu vou adquirir o malte baixo. Pelo menos a metade disso aqui, tá? Tem para vender separado o malte baixo. Então, malte baixo para ela, tá? Pessoal, outro ponto. Ela não possui válvula reculadora. Tá? Toda carabina, pessoal, ela tem um ponto doce. Tá? Ela tem um ponto doce. A segundo fabricante, a Rossi, ela trabalha no ponto doce em 225 até 180, 175 bar. É o ponto doce dela, tá? Vou colocar o mal regulador dela no futuro, não agora. Até porque eu não quero perder a garantia dela. Então, é o Eduardo. Eduardo é nome de rico, né? Até o nome do cara é de rico. Então, o Eduardo falou o seguinte, ó, pode colocar assim, mas leva numa assistência técnica. Lógico que você vai pagar por fora e monte para você não perder a sua garantia, tá? Então, válvula reguladora para ela eu não quero colocar agora. Até porque eu quero testar ela muito, muito mesmo para saber se a válvula reguladora, ela teve alguma diferença, tá? Então, não vem com válvula regulador de fábrica e até o momento eu não estou sentindo falta, tá? É... Então, é isso aí, pessoal. É uma pergunta que eu recebi agora há pouco, tá? Nem passou para a lista. É isso aqui, ó. Qual que é o tamanho desse tambor? Seguinte, pessoal. O tamanho dele é 20... Não, é 20, não. É 17... 18 milímetros. Quase 18 milímetros, tá? Tá aqui, ó. Quase 18 milímetros. 17.6... 17.6... 17.7... 17.6,5... É o tamanho. Qual que é o tamanho do chumbo ideal para você utilizar? Eu recomendo no máximo isso aqui, ó. Então, vamos medir para cá, tá? Até porque a gente precisa ter uma margem de segurança entre as extremidades. Então, recomendo no máximo 14, tá, pessoal? Usa no máximo 14. Eu já vi utilizar aquele Skenko Velocity, tá? Utilizar nela. Então, ficou bem, bem justo ali. Tá? Então, utilize no máximo 14, tá? Então, por enquanto, os pontos que eu tenho a destacar dessa carabina é essa. Na prática, eu já fiz alguns testes ali. Na prática, ela se saiu muito bem. Eu gostei. Tô gostando. É uma carabina muito forte. Fiz teste na barra de sabão, tá? Inclusive, acompanhei vários testes na barra de sabão. Essa aqui, ó. Se saiu muito bem em relação às anteriores, que eu vi que atravessava no máximo 5. Essa foi até a sexta, quase liberando a sétima barra de sabão. Fiz o teste junto com a Bima. A Bima alcançou 5 barras de sabão. Então, a Bima tá, ó. Show de bola. Parabéns pra ela. E querer quase acompanhar uma roça dessa aqui. Então, é isso, pessoal. É os pontos positivos, pontos negativos. E, lembrando que essa carabina aqui, ó. Ela tá em fase de tétis. Eu posso mudar a minha opinião a qualquer momento, tá? Se eu mudar a opinião, eu vou colocar aqui pra vocês. Certo? Tô utilizando aqui, pessoal. Uma Diana 41644. Pra ela tá excelente. Outras perguntas que fizeram também, pessoal. PCP não tem recurso. Você pode utilizar luneta que ela não tem recuo, tá? Essa foi uma pergunta também que me fizeram. Esse tambor aqui é rotativo, ó. Você vai virando. Tá? Tá com a trava de segurança. Então, é isso aí, pessoal. Outro ponto, pessoal, que eu queria até destacar aqui. Tô lembrando aqui na hora que a gente vai falando, tá? Se você utilizar um chumbo um pouco mole, um pouco fino, na verdade, que não é um chumbo mais parrodão, se você for utilizar e fazer isso aqui, ó. Esse chumbo vai escorregar, tá? E aí, quando você for atirar, ele não vai conseguir girar. Por quê? Porque ele tá metade dentro do... Do cano e metade dentro do tambor. Aí, na hora que você for fazer isso aqui, ó. Ele vai travar. E não vai girar, tá? Então, não utilize chumbo que não fique apertadinho aqui dentro, porque senão você vai ter problema. Eu tive problema. Utilizei um chumbo, se eu não me engano, o Valos. E aí, ele escorregou pra dentro do cano, tá? Fui carregar. Tava andando no mato. Virei ela pra baixo e o Valos escorregou. Quando eu fui puxar o cão, simplesmente ele não girava o tambor, tá? Então, presta atenção nisso. E, no mais, é isso. A gente vai continuar postando algo sobre a Ross, tá? Então, quem puder se inscrever no canal aí, dar uma força, acompanhar, compartilhar. A gente sempre vai estar colocando informações da Ross e de outras PCP. Eu também tenho uma carabina que é a Jade, tá? Ela era mola e atualmente ela é uma Gaisan. Então, eu vou também colocar algumas informações dela. Pra quem gosta também das Springers, tá? E ficou show de bola ela com Gaisan de 45 quilos. Então, é isso aí, pessoal. Essa aí é a Ross. Pontos positivos, pontos negativos. É uma opinião sincera, tá? Opinião de usuário de verdade. Não é aquela opinião daquelas pessoas que recebem a carabina lá. Testa por meia hora. Dá uma opinião alienada, tá? E, quem não conhece, quem não entende, vai cair no ponto vigário e vai comprar carabinas. Não estou falando que é necessariamente a Ross. Eu comprei sabendo de tudo. Inclusive, comprei sabendo dos apelidos que ela tinha. Mas, esse sistema revólver aqui, ele me encanta muito, tá? Eu vou até simular aqui um disparo pra vocês. Lembrando aqui, pessoal, ó. Tá vazio o tambor, tá? Então, vamos simular aqui um disparo. Vou tirar aqui a trava de segurança. Então, funciona mais ou menos assim, pessoal, ó. Certo? Show de bola. Lembrando que a vazão aqui foi quase anulada. É impossível anular 100%, mas tirando isso... Bacana. Ponto positivo. Valeu.